Como fica obras de arte em um espaço corporativo? Eu estou aqui com a Alessandra, que trabalha no administrativo, no espaço legato, o espaço for work, que é um espaço compartilhado, onde eu estou fazendo uma exposição, a exposição Junção das Formas. E ela vai explicar para você a utilização dos espaços e como foi essa exposição até agora, Junção das Formas, aqui no espaço legato. Olá, eu sou a Alessandra, aqui do legato. Recepciono e cuido da parte de recepcionar, trazer todos os clientes aqui, mostrar o nosso espaço. A cada dois meses nós temos aqui um evento de artistas e todos aqui ficam maravilhados com os artistas que vêm aqui fazer a demonstração. A gente realmente está muito encantado com o trabalho da Norma Vilar. Realmente é um trabalho espetacular. Essa é uma sala para nove pessoas. Ela é utilizada para reuniões, né? E aí ficou muito bacana esse seu trabalho ali. Ah, é legal. Ela foi contemplada com uma escultura numa base de acrílico feita pela RIC Arte Acrílicos. E ela fica com essa ideia de suspensão e esse barulhinho de água. Naquele nicho onde serve o café, tem uma bandeja flutuante, que é uma peça que você pode compor tanto para funcional como uma peça de parede também. Muito bonita a sala de reuniões. Esse é o espaço compartilhado, onde as empresas trabalham aqui no compartilhado, tá? Nós temos aqui pessoas que trabalham período integral, full time, por pacote de horas. Legal! E aquela arte são as folhas flutuantes. Eu vou chegar mais perto para você ver. Uma caixa de acrílico. Aqui já é o laude, é um espaço mais para os clientes lá, né? Utilizando mais, tipo, a vontade, né? Eu acho que o cliente se for com mais privacidade ou para descanso. E foi contemplado aquele canto com uma série de oito peças modelados à mão, pintados em uma caixa de acrílico. Estou aqui com o Vitor Manacchini, que ele é um profissional da área de criatividade. Olha que honra! Ele vai compartilhar o ponto de vista dele em relação a obras em um espaço corporativo. Até porque, Vitor, você usa o espaço aqui, né? De verdade. Então, me diga como que é conviver com as obras. Eu acredito que o ambiente corporativo precisa cada vez mais de vida nesse momento onde nós trabalhamos no meio de uma transformação digital, uma transformação, uma virada de era mesmo, onde nós reaprendemos a trabalhar, reaprendemos as nossas relações. E muito disso me traz a visão que a gente precisa voltar também para o belo, para a contemplação, para a valorização de coisas que muitas vezes parecem que são simples, mas de tão bonitas que elas são, elas trazem uma grandeza para o local. Então, para a gente aqui ter obras de arte, ter artistas como a Norma, com uma exposição linda como essa, para a gente é vida. Acho que a resposta mais simples que eu poderia dar é que cada vez que uma obra de arte chega aqui, ela traz vida para o nosso espaço, ela aumenta a criatividade, ela aumenta essa visão de mundo. E todo mundo que trabalha aqui acaba ganhando mais repertório, entendendo mais sobre arte. Acredito que aqui esse espaço, Arte do Negato, acaba virando uma escola também para ensinar a importância de ter arte, a importância de contemplar o Bela. Que lindo! Obrigada! Obrigada!